Imagina-te, tu e eu na playa, la arena, el mar, el sonho de las olas, recorrendo. DJ Marcial Silva, DJ Marcos Ribeiro. E aí, bora piranhas. Se quiser jogar pros cria, se concentra sentadinha, na pique da mega tronça, mas se concentra sentadinha, senta, 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 sentadinha. Se concentra sentadinha, dando bala de calcinha, joga a bunda pro nervoso. Se quiser jogar pros cria, se concentra sentadinha, dando bala de calcinha, joga a bunda pro nervoso. Vem fazendo movimento, vem tchucar, vai vendo Querem que se foda na chuva, te tacam, vai vendo Querem que se foda na chuva, te tacam, vai vendo Vem fazendo movimento, vem tchucar, vai vendo Querem que se foda na chuva, te tacam, vai vendo Querem que se foda na chuva, te tacam, vai vendo Se você fica cansada, você desce e para o campo Fica de novo Fica de novo Você fica cansada Você desce e para o campo Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Fica uma, fica uma, fica uma vez Fica de novo Pensa-me, toca-me E vai pra mim igual É o Igor Vitor, tipo de passos fina e gerais Traz as lá vai pro baile Dando fuga nos seus pais DJ Marcos Ribeiro É o Maciel Silva Vitor Não grita, tá? Tá, tá, tá? Vai se concentra sentadinha Se concentra sentadinha Vem fazendo movimento Vem fazendo movimento Vem chukar, vai vendo Querem que se foda na chuva Te tá com paimo Querem que se foda na chuva Te tá com paimo E você fica cansada, você desce para o pé Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma, vim, 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 vim Quica de novo Pensa-me Toca-me E vai, amigo E vai, amigo